5 nãos do estoicismo. 1. Não perca tempo reclamando. 2. Não se compare. 3. Não sofra antecipadamente. 4. Não julgue atitudes alheias. 5. Não deseje o que não é seu. Você consegue por em práticas esses 5 nãos? 5 pontos da minha filosofia anti-estoica, já que o estoicismo virou modinha nas redes sociais. 1. Não perca tempo reclamando. Pode reclamar, até porque há inúmeros motivos diariamente para tanto, e como diz o ditado, quem não reclama, não mama. 2. Não se compare. Se compare, mas mire gente que tá lá em cima. Não os erruelas que estão do teu lado na merda. 3. Não sofra antecipadamente. Sofra antecipadamente, porque quando a merda se concretizar, tu já sofreu tanto que qualquer coisa ruim que vier, você já estará psicologicamente preparado. 4. Não julgue atitudes alheias. Julgue atitudes alheias, de preferência após te teus julgamentos. Eis o segredo do sucesso midiático e financeiro nas redes sociais, dominadas por algoritmos que se alimentam de ódio, cancelamentos e tretas, pois aí, com grana, se mal falado em Paris será motivo de champanhe e risos. 5. Não deseje o que não é seu. Deseje o que não é teu, e faça todos os sacrifícios para tirar dos outros a glória que é só tua, pois até os estoicos, propagadores do manual detorpado aqui, construíram sua ideias roubando conceitos de outras religiões e filosofias. Agradecimento ao professor de filosofia Pedro Mendes. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.